Olá, hoje vamos fazer uma panquequinha de aveia aqui, bem gostosa, recheada de banana. Então, um ovo, bate bem, quem quiser colocar um pinguinho de baunilha para ajudar a tirar o gosto do ovo, só uma gotinha, duas colheres de sopa de farinha de aveia. Uma colher de sopa, eu estou usando o leite em pó, quem quiser usar o leite de coco, também pode usar. Agora vamos mexer bem, olha só, tem que ficar uma massa grossinha, tá, para a banana segurar, ó. Vou colocar, assim, uma meia colherzinha de café de fermento, mexer. Vamos aguardar aqui um pouquinho, já vou ligar minha frigideira para ir aquecendo. Vou esprear um pouco aqui nela, deixar ela aquecendo. Eu vou fazer com essa bananinha ouro aqui, para mim é o suficiente. Então, descasco a banana e vou cortar ela em pedaços bem fininhos, tá. Aqui está a banana, ó, vou cortar ela, já vou deixar cair aqui. Pronto. É bom que a banana esteja madura, porque eu não coloquei açúcar. Se vocês quiserem também gostarem dela mais docinha, pode colocar um açúcar. Agora vamos colocar as bananinhas aqui para fazer. Então, olha, com uma colher, já está quentinho. Eu pego, assim, uma banana e um pouquinho de massa. E vou colocando aqui na minha frigideira quente. Com a colher, uma banana. Depois, quem gosta pode colocar canela por cima. Olha, uma banana ouro, deu pra caramba. Vou despejar aqui. É bom que a banana vocês cortem bem fininha, tá. Vamos ver se já dá para virar. Acho que dá. Quem quiser fazer uma grande para ser mais fácil, pode também. Pronto, todas viradas aqui. Meu fogo está um pouco forte, vou deixar ele um pouco mais baixo. Olha que bonito. Agora é só esperar ela assar do outro lado e está pronta. Vamos ver como é que está o outro lado dela. Perfeita. Só tirar, colocar aqui no meu pratinho. Que delícia. Para quem gosta, pode polvilhar uma canela. Um pouquinho de mel também, né. Se quiser, um agave. O meu vai ficar só assim com uma canelinha. Olha só. Vamos experimentar? Hum, muito boa. Façam. Em cinco minutinhos está pronto. Quem não quiser fazer com banana, pode fazer com outra fruta. Tipo maçã, pera. É isso aí. Tchau. E aí, gostaram da receita? Então se inscrevam no canal. Compartilhem. Deem um like. E até a próxima. Tchau.